E aí mano, sabe onde eu tô? Tô aqui no John Boy, John Boy do Lope, pra falar pra você que você que mora aqui na região do Campo Grande não tem mais que se deslocar, se deslocar até a região do centro, a Moreira, só você fazer teu consórcio, financiar tua moto Honda, comprar a vista, comprar do jeito que você quiser, sabe por quê? Porque a Mundial Moto chegou aqui ó, na região do Campo Grande ó, vem aqui, procura o Álvaro, fala que você é meu amigo, se você falar que você é meu amigo, você ganha um chá verde vai ter um chá verde pra você tomar aqui, ele vai ter que comprar uma caixa de chá verde agora aí Mundial Motos na região do Campo Grande velho, porque tudo nessa vida acaba, menos a John Boy do Lope, que é comprida pra caramba então o pessoal daqui da região ó, consórcio, financiamento, o que quiser, procura o Álvaro que ele dá um jeito de você comprar a sua moto aí fazendo o consórcio, o jeito que for melhor pro teu bolso aí, beleza? É nóis!